Salve, salve, rapaziada! Bom dia ou boa tarde, boa noite, é, meus amigos? Cansar o homem, chave mais perto de sair do que ficar no Barcelona. Agora sim, o Barcelona tá considerando outros candidatos. Vamos ver quem vai ser, se vão ficar com o Rafa Marques, Flick, Imanol, vala-me Deus. Agora vai aparecer listas e listas e listas, Thiago Mota no Barcelona. E também vamos falar do Bayern, Bayern negociando pelo Jonathan Tarr, Farmers League. Aquela coisa, um time que é campeão, que não seja o Bayern, é claro que o Bayern vai lá tascar um jogador do time, né, rapaziada? Futebol alemão, né, a Farmers League, que o pessoal gosta de brincar, né? Mas brincadeira, brincadeira, belezinha? Vamos falar do Barcelona? Ó, depois de conversas internas hoje, chave-Barcelona não tem acordo para continuar junto, né? Laporta insiste em manter ele, mas a forte possibilidade é do chave deixar o clube no final da temporada. Com o Barça agora considerando outros candidatos. Decisão final em breve, decisão final em breve. Até fala aqui o Mati Moreto, ó, ó. Chave está cansado. Pessoas próximas a ele se sentem pessimistas sobre a sua continuidade no clube. E, cara... Gente, também sai isso aqui, ó, que em dias recentes, membros da diretoria do Barcelona estavam divididos, pessoas queriam que ele ficasse e outras pessoas queriam que ele saísse. Tem pessoas dentro do Barcelona que acham que o time realmente precisa de uma nova direção, de uma nova voz. Isso foi muito o que o chave falou, né, quando pediu para sair, que... Ah, o time precisa de algo novo, de uma direção nova, uma dinâmica nova. E o chave está exausto, o que eu sempre comentei da mídia de Barcelona. Quando eu falo para o pessoal que a mídia de Barcelona é um lixo, o pessoal gosta de levar para o lado clubista, como se eu torcesse para o Real Madrid. O BC é branco. Eu sou branco mesmo. Aqui é só bronzeado. Aqui, ó. Aqui é branco. Aqui é branco, ó. Aqui é bronzeado. Entendeu? O BC é branco, como se eu fosse torcedor do Real Madrid. Não, mano. Até saiu uma matéria do The Athletic falando do entorno. Que é tóxico, cara. E essas páginas aqui do Barcelona adoram replicar o que esses caras falam. Lá dentro de Barcelona, gente, principalmente dentro de Barcelona, só tem um clube lá dentro. Só tem um Barcelona para falar. Entendeu no Rio Grande do Sul que tem ali pelo menos o Inter e o Grêmio para dividir as atenções? Não. É só o Barcelona. O Barcelona é tipo assim... Lamazia, Blaugranas, entende? É uma cultura. É tipo assim... Seita é muito forte, né? Mas é uma cultura do Barcelona isso. Por exemplo, o Marcelo Beckler. Eu acho que deveria ser um vídeo que o Beckler deveria fazer. Porque ele mora lá só falando sobre esse entorno. Da mídia, cobrança. E vocês conhecem o futebol hoje em dia, gente. É muita análise de resultado. Eu até comentei na aba comunidade aí do canal. Uma semana atrás o Arsenal é um time lixo, horroroso. Vem de 10, contrata 12. Hoje o Arsenal, time encaixado. Arteta é gênio. É muito análise de resultado. Só foi os resultados melhorarem. Aí a imprensa... O Chave deveria ficar... Aí o Chave mesmo na coletiva... Eu fiz um vídeo sobre isso. Ele falou... Até vocês agora pararam de pegar no meu pé. E quando é que o Mati Moreto fala que o Chave está exausto? Eu acredito fielmente que é verdade. E ele está exausto. Acredito muito mesmo. Porque não, cara. Não é fácil. Novamente. Ele não se ajudou muito também. Também não vamos pegar para a mártire. Para a vítima. Algumas escolhas dele. O jeito que ele joga muito cadenciado. Pouca agressividade. Mais controle. Também não convida muito suporte. Apenas convida suporte... Quando você está ganhando e dando resultado. Porque ele foi campeão espanhol. Quando os resultados começaram a cair. E as vergonhas começaram a aparecer. Perder para a vida real. E tudo mais. Aí você já vê que o apoio saiu. Entende? Então é muito complicado, cara. Aqui fala que pessoas estavam divididas. Se continuavam ou não. E tudo mais. Outra coisa que eu acho que não deve deixar o Chave feliz. É a situação do fair play financeiro. Por exemplo. Mundo Deportivo, Esporte e Relevo. O Barcelona quer vender o Frank de Jong. De novo. A novela Frank de Jong. Aí sai um monte de coisa. Que o Bernardo Silva está doido para ir para o Barcelona. Que existe otimismo de voltar para a regra um para um. O otimismo é isso aqui, né? Realmente eu acho que se você vender o Frank de Jong pelo alto salário dele. Eu acho que o Barcelona volta para a regra um para um. E eu acho que se você vende um Frank de Jong. Você pode abrir margem para contratar um Bernardo Silva. Mas é uma operação muito complicada para o Barcelona. Fala que ele está louco para ir para o Barcelona. Gente, ele vai. Morar em Barcelona é muito bom. O Gundogan também foi muito por causa de qualidade de vida. Barcelona. E realmente o Bernardo Silva. Esse papo que o Bernardo Silva é... Que o fim de ciclo dele chegou no City. Que ele quer uma nova aventura. Esse papo não é de hoje. É de dois, três anos. Toda janela de meio do ano tem esse papo. Mas a questão do fair play financeiro do Barcelona é delicada. Está saindo mais rumores sobre o dinheiro da Libério. E investidores. Por que vocês acham? Para trazer dinheiro para o clube. Porque o fair play financeiro está pegado. Porque novamente aí, quando se fala de fair play, volta à tona Frank de Jong. Por que vocês acham? Pô, gente. É muito difícil ler a situação não, né? Em relação ao Chave, cara. É um golpe, velho. É um golpe. Porque ele é um cara que... É um cara que... É... Que tipo assim... Eu acho que ele teve a culpa dele. Mas a zaga também falhou muito, né? É um cara alinhado com o clube. Conhece o clube. Defende o clube. Mas realmente eu acredito. Quando fala que ele estava cansado. Eu acredito, entendeu? Vamos falar do Bayern. Bayern está insistindo para contratar Jonathan Taddo Leverkusen. Conversas com o lado do jogador aconteceram. O Bayern está impressionado com as suas performances nessa temporada. É... O jogador tem muitas opções. Mas o Bayern com chances, né? Porque o Utah está aberto a dar o próximo passo nesse verão, né? Não tem acordo ainda. Não tem negociação com o Leverkusen. Não tem imprensa. E tem uma multa que eu acho é de 17 milhões de euros. Entendeu, ó? Ó... O Bayern Leverkusen quer renovar o seu contrato além de 2025. Ah, entendi, ó. Ele apenas tem mais um ano de contrato. O Jonathan Taddo. E ele é um jogador de 28 anos. É... 17, 20 milhões de euros. Talvez... Talvez, tá? O Bayern ache caro demais. Entendeu? 28 anos. Apenas um ano de contrato. 20... 17, 20 milhões de euros. Talvez o Bayern ache... Ache... Caro demais. BC, e aí? Cara... Bom... Aí, BC é bom jogador? Porra... Por que eu falo o quê? A temporada do cara. Agora. Vamos lá. Ele é lento. Pega aqueles dois gols lá contra o Carabag. Lá no Azibajão. E eu já vi já nessa temporada. Ele levar uns atrasos no contra-ataque. O que é normal. Porque o Leverkusen... Você vê como o Leverkusen joga, né? Bem avançado. Tem que defender em campo aberto. Agora. Ele é um líder. Muita liderança. Pelo que eu sei. É uma liderança natural. Capita. É o capitão. É uma maneira também do Bayern enfraquecer o Leverkusen. O que é que o Leverkusen vai trazer para substituir um cara como o Tar? Fala para mim. Está se especulando o Rafa Marim. Que é um projeto de Jonathan Tar. Mas é um projeto. Não é um Jonathan Tar. Entende? E aí? Como é que faz? É ou não é uma maneira de dar uma enfraquecida? É o jogador mais barato hoje do Leverkusen, né? Talvez o Bayern tente um Frimpong. Será que o Frimpong trocaria o Leverkusen? Será que o Jonathan Tar vai trocar o Leverkusen pelo Bayern? O Bayern está tentando. Existem negociações. Não é rumor. Não é interesse. É negociação. É uma negociação. Não tem nada fechado aqui, ó. No agreement. Quando ele fala agreements, acordos, é entre Bayern e jogador. Bayern e Leverkusen. Agora, o que o Bayern quer com isso? Liderança. Bola no pé. Com a bola no pé, ele é muito bom. O jogo aéreo do Jonathan Tar é monstruoso. É monstruoso. Agora, ele não é o cara mais rápido. Em campo aberto é onde aparece a fraqueza dele. Por exemplo, o Kossuonu é mais rápido. Tapisoba é mais rápido. O Jonathan Tar já levou. Eu já vi ele levar alguns atrasos. Tanto que ele fica naquela parte mais central da defesa. Você não vê o Ta nem pela direita nem pela esquerda. Joga ali. Stazinit. Kossuonu, Tapisoba, Rinkapie, o Jonathan Tar, sempre central. Para justamente ele não ficar tão exposto. Para quem pegar em velocidade, ser esses daqui, ó. Tapisoba, Kossuonu, Rinkapie, Tapisoba quando joga pela esquerda. Stazinit. Mas, de vez em quando, quando aparecia para ele defender em campo aberto, defender uma transição rápida, defender do contra-ataque, era esquisito. Agora, o Daia tá dando certo, né? O Jonathan tá chegando, é sinal que alguém vai sair. O Pamecano. Sim. Eu, obviamente, acho que vai ser o Pamecano, né? O Jonathan tá chegando, alguém sai. Vai ficar cinco zagueiros aí? A não ser... Aí... A não ser... Que a ideia do próximo treinador é jogar com três zagueiros. Aí faz bem mais sentido, né? Se o Bayern mudar para três zagueiros, o Jonathan Tar faz muito sentido. Né não? Em linha de quatro, eu acho que ele é capaz de jogar. Ali, novamente, liderança, bola no pé, tudo mais. Ele tem a capacidade? Né? Né? Então, vamos ver. Vamos ver. É, cara, tipo assim, é uma contratação interessante, porque líder, bom com a bola nos pés, ótimo com jogo aéreo, para três zagueiros é muito bom. O ponto fraco é defender em campo aberto, defender em transição, defender contra-ataque. Ele não é muito rápido. Mas, de resto, ele é um baita zagueiro, né? Na arte de zagueirar, o Jonathan Tar vai muito bem.